E aí galera, vou apresentar agora essa ferramentinha aqui ó, que chegou pra nós aqui ó, de pegar tijolo Acabou esse negócio de meter dentro desse tijolo ó, que eu tô vindo pra aqui Agora ó, a nova invenção é essa aqui ó, acompanha aí Vamos ver se funciona? Pega quanto tijolo de uma vez aí? Sete né? Pega sete e sete, quatorze tijolos de uma vez pra carregar, acompanha eu carregando Ó, e é firme, solta não ó Aqui ó, você pode até correr Só bota no gancho Essa estrutura aqui de gancho ficou bem perto da parede Aí você vê ó, não solta nem a pau, tá vendo? Veja aí ó, não solta E deixa eu só mostrar aqui uma coisa pra vocês Aqui, que tá pegado aqui ó Ó, e pra tirar ó, pra abaixar aqui ó Tá montando, tá vendo ó Muito simples Tchauâte as outras páginas Tchau